O que é isso? O que é isso? Toma, toma Esse é o baí de favela Eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no risco Tá usando lança Enquanto isso a sua bunda balança Fui até na onda Então se prepara que agora é sequência de burro Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, sua gostosa E cura, toma, toma E cura, toma, toma Toma, sua gostosa E cura, toma, toma